o pessoal hoje eu trago um vídeo aqui que eu só leio muitas quais peguei três que o duplo é de paz mostra de dois espero que vocês gostem e bora pra ver em play play aqui eu vou mostrar a partir de uma partida bem agitada por isso que eu não vou tipo não vou mexer em muita coisa foi uma partida bem agitada aí já tá o ônibus ó eu ia cair em fonte mas meu amigo tava caindo rápido acabou caindo em cratera aí eu já pulei tava indo direção a fonte tá vindo muita direção a fonte porque tipo a gente fala bora cair em fonte porque aqui o pá eu queria cair em tilt mas bora cair em fonte não sei o que não sei o que é o que eu falei que a gente vai estudar em uma só de 12 e cada cair embaixo da casa e aí eu já tava falando deu ruim cara com ele deu ruim e aí aí e aí 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 e aí aí e aí aí e aí e aí e aí e aí o meu filho e aí aí ai já que pistola Aí eu já dropei ali uma pesada pra ele Aí a gente já foi salvar meu amigo que tá sem arma Com gente, com ele Ai, eu jurei que minha mãe tava Eu tava falando assim muito cara, muito cara Agora que eu começo a solar squad, a dica pra solar squad Se um vier a focada, dá tiro só na cabeça Já tava ensinando o meu amigo Dei um tiro, acertou um HS E eu falei, vamos puxar lá Mas pelo menos eu não sabia que tínhamos squad inteira ali Eu achei seco Achei secaço Olha o que acontece, olha quanta gente Matei um, matei dois Pronto, já tava gritando aí Solei squad inteira Ainda eu solei outras squad Fica bem preparado aí Fica bem preparado aí Fica bem preparado que ainda são outras squad Acho que eu solei três ou quatro Três, ou dois, ou dois, ou quatro Solerta do E Aí eu falei que eu já tinha morrido Assim, morrer Aí o cara morreu Deu aquela travadinha no replay marota Aí já tava correndo Ele andou Tava salvando ele ali Já tava com seis Que o de início eu falei Essa partida aqui é record Não bati meu record Mas Tipo, se fosse do Eu tinha batido É você de gole? Aí eu peguei essa doze aí Só tô gostando de levar a double doze nesse modo Aí aí tinha shieldinho Dropei shieldinho pra ele ali Peguei munição Nossa, velho Essa partida foi muito frenética Saiu jogando demais Acabei levando essa coisa aí Tomei o shieldão Ele foi usar a pena Acho que ele vai usar a pena Daqui a pouco A gente já vai rushar Frenético A gente vai rushar a frenético Eu tô trazendo mais esse estilo de vídeo no replay Porque, tipo, na partida normal Eu não vou conseguir gravar Eu juro que eu sou A partir de hoje eu vou gravar todas as partidas Aí em fonte tinha gente Só que nem que eu não sabia Eu fui pra fazer tudo de gente Eu chequei em fonte Aí a gente falou Eu achei dois Achei dois Mas tava solando demais Eu não vou fazer as esquadinhas Eu tentei Eu tentei Se for de 12 Eu só acertei Esse cara aí é o meu Não pra mim Não viu? É ali? Esse cara é o meu amigo O meu amigo roubou Não é aqui Mas Sem problema Nossa partida foi muito frenética Fiz essa partida ontem Tô gravando hoje Vai ter live terça Com certeza Atualização Atualização frenética Live Amanhã Talvez tenha live também Meu amigo É pra pedir munição Ele tava pedindo munição Tá Dropeiro Mas Não pode É Tá Muito afobado Eu vou com sete cozinhas de início Já é demais Mano Aí 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 já começa a frenética Aí Aí o jogo ficou mais parado Procurando por kill Tá Procurando muito por kill Aí Eu vou clipar Eu vou clipar Se solando squad Aviso Próximo highlight Vai ter se solando Nesse squad Vai ter vídeo Vídeo de dica Depois A inveja Mano Tô muito pistola Com esse bolho Da mochalajato Tá fazendo balinho Chalo A mochalajato A gente tava procurando Gente Gente a gente tá procurando gente hein a gente tá procurando muita gente o malzinho enxudão também que ela tinha pra gente ver é o maluco do tio caiu ó ó eu tava com 7 que eu tava com 1 a gente tá subindo aqui que já fica frenético aí já fica mais frenético ó a gente falou tem gente pra lá tá aí o rapel aqui que a gente acha gente é mais que pra mim abrir esse bala assim zoeira aí eu aí eu já tirei print aí porque eu tava com medo de perder uma coisa mas eu já tirei print aí corvo aí ele não morreu morreu aí não as vezes eu to parando tá pessoal pra atirar print eu matei colei outro esquad velho mano esse vídeo aqui deve ser como solar esquad não é não é é é é é é é é E aí e aí o jogo tava parado e aí eu amo se quer desde o praia oi 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 eu achei mais feliz tá muito ansioso oi 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 e pra ver se vem alguma coisa de rir eu falei, João, vem cá Pedro, vem cá vai, vai, vem nossa, agora que fica bom agora que eu também sou muito squad era a gente squad agora no fim, eu falei, vamos ruxar, né vamos ruxar, faz o que? solei esse cara solei outro, aí só tinha mais um morreu peraí pessoal, deixa eu pausar aqui deixa eu voltar aqui pra vocês verem tinha um cara ali, tá tinha um cara ali, tá deixa eu mostrar aqui pra jogar de novo porque tinha um cara ali eu não quero ficar com coisa bugada porque tinha um cara ali, tá aí o cara, viu aí foi o seu vídeo espero que vocês tenham gostado tá aí aí Tchau, tchau.